Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Sem Filtro e hoje o nosso time tá completo, como vocês viram na live, a Lud voltou, tá? Ela tá bem, já foi a audiência, tá tudo ótimo. Tudo bem, gente. Tá tudo certo. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é pertinente para todas as mulheres e para os homens também. Rivalidade feminina. Vocês acham que existe rivalidade feminina? Pois é, eu acredito que sim. Com certeza, sem sombra de número. Cada dia mais. Cada dia mais. Eu deixei uma questãozinha lá no meu Instagram e assim, a maioria disse que sim. Vamos ver como que ficou. Olha isso, 87% disse sim e apenas 13% disse não. E eu vou falar uma coisa para vocês, quem disse não é homem. Eu ia perguntar isso agora. Eu acho que foram duas pessoas. Eu ia perguntar e eram homens. Será que eles entenderam a pergunta? Devem ter entendido. Eu acho que... Eu acho que... É que assim, o universo masculino realmente é muito diferente do universo feminino. não tem como. Isso é um fato. Vocês já tiveram alguma situação que vocês falaram, nossa, isso aqui é por rivalidade. Ou presenciaram com vocês ou com alguém. Nossa, inúmeras situações. Inúmeras. Em tudo. Trabalho, faculdade, família, relacionamento, amizade. Em tudo, tudo, tudo. Eu já presenciei, já passei, na verdade, por situações de rivalidade feminina. Inúmeros exemplos de coisa de competição. Assim, às vezes, as coisas que eu até li, pesquisei, é tão... Não sei se eu posso falar que é natural, mas é automático. Eu acho que é enraizado. É enraizado. Um monte de menina se arrumando e tal, aí fica aquele negócio. Ah, mas... Ah, mas ela tá mais com aquele shopping ali. Ah, mas por quê? Ela tá mais bonita, ela tá mais maquiada. A gente tem até a mania de perguntar, ah, mas que roupa você faz? Que roupa você faz? Exatamente. E querendo ou não, isso tem uma coisa a ver, né? Que os outros falam, ah, você se veste pra você mesmo ou pra sua amiga? Mas eu sempre falo. Ou pro seu companheiro. A mulher, ela se veste mais pra outra mulher do que pro cara, gente. É verdade. É um fato. É, velho. A gente, assim, vai sair... Eu saía muito com a minha prima, né? Saía, aliás. Saía, né? É, da pandemia, né, amores? Saudades. Mas aí, a gente era assim... Ela tirava a foto no espelho e falava assim, amiga, eu vou com essa roupa. Aí, eu já falava, puta que piora, eu vou ter que melhorar essa foto agora. É assim, se você tava na mente, hoje, eu confesso que hoje, eu já não sou tanto assim, eu vou com o que eu quero ir. Mas assim, mas na adolescência, assim, é, tipo assim, a minha amiga falava, ai, ó, eu vou de calça. Eu tava prontinha com a minha saia. Ai, mas ela não foi de saia sozinha. É, mas é assim. Não, teve um dia que eu saí com a minha prima que a gente saiu exatamente igual. Aí, eu botei uma bota, calça preta, camisa cinza e jaqueta. A hora que eu cheguei na casa dela pra buscar, ela tava com a mesma roupa que eu. Falei, vai se ferrar, eu vou pra casa trocar de roupa. Pera aí, não vou. Você vê que coisa? Se tivesse completamente diferente também, pode ser. Ia querer trocar. Ia querer trocar. Eu ia falar, nossa, mas você tá caçando de corde? Pera aí que eu quero colocar. Lógico. Não dá pra competir. Exatamente, mas eu acho que a rivalidade feminina, ela tá muito enraizada, assim, na nossa cultura. Porque desde, a mulher, ela foi ter voz, né, voz pra tudo, assim, pra trabalho, pra eleição, pra votar, pra tudo. Agora, faz pouco tempo. E antigamente, as mulheres, era primordial casar. Então, já, desde essa época, já rolava a disputa de quem vai casar primeiro. E, tipo assim, se você não casar, você não é validada na sociedade. Então, eu tenho que ter essa disputa com a minha família, com as minhas... Até com a irmã, prima, com o pessoal que mora ali, pra casar e a pessoa, né, tipo... Valer alguma coisa. Valer alguma coisa. E eu acho que isso a gente traz, porque são reflexos, né, eu acho que isso a gente traz até hoje. É, por exemplo, rivalidade com o cara. Às vezes, a gente nem quer o cara. Mas a menina foi lá e ficou com o cara. Agora eu quero o cara. Aí, agora eu quero o cara. Não acontece isso? E aí, vira uma guerra, né? E aí, vira uma guerra. Vira uma guerra sem fim. Sem fim. Ah, eu não queria, agora você queira. Aí, vira essa bola sem fim da rivalidade. Que, meu Deus, cara. E esse negócio de casamento aí é muito engraçado, porque tem a coisa da melhor festa. A melhor festa, o melhor marido, o melhor vestido, o melhor tudo. Então, é uma perseguição infernal, infernal. Porque você pensa, a mulher, ela fica olhando uma pro casamento da outra. Ai, no meu, não vai ter isso aí, não. Nossa, olha que negócio. Ai, eu não quero se ver feio no meu casamento, porque o dela é feio. É. E a gente cresceu também com essa coisa de que, ai, eu só tenho... Eu só tenho amigo homem. Tipo, olha, eu sou ferrada, porque eu só tenho amigo homem. Mas, hoje em dia, porque na minha adolescência, eu só tinha amigo homem. Eu também. Eu achava isso o máximo. A maioria. Porque eu falava assim, ai, mulher não é confiável. Olha como a cabeça da mulher é enraizada. Ó, mas esse negócio de amizade feminina e masculina e fofoca, eu acho que homem fofoca... Muito mais. Muito mais. Eu também. Muito mais. Muito mais. Fá caramba também. Eu lembro que meus amigos comentavam, ai, você viu lá o cabelo, o jeito que ela tá, e não sei o que, querendo, eu falava, gente, achava que era só mulher que ficava comentando as suas coisas. Homem também. E a língua aqui, ó, homem quente. Eu tinha muito mais, eu tinha muito mais amizade com homem, assim, na minha adolescência e tal. Hoje, as minhas, eu tenho muito mais amizade com meninas, que são as minhas amigas de sempre. E, assim, mudou completamente o meu pensamento sobre isso. Porque aquele negócio, né, ai, eu não vou ter amizade com mulher porque ela vai roubar meu namorado, porque ela vai roubar o meu lugar ali com os meninos. Existe muito isso. Nossa, eu, por ter amizade com menino também, na época da escola, eu tinha que enfrentar várias brigas. Várias brigas. Porque elas achavam que eu estava perto, próximo deles, pra namorar, pra ficar, pra pegar, sei lá o que. Pobre, gente. Eu já perdi muitos amigos, justamente por causa disso. Por causa de namorada. Vários amigos, as namoradas deles não queriam que eu ficasse perto deles, porque achavam que eu ia roubar minha filha, eu sou amiga dele. Eu não quero nada com ele. É. Eu sou amiga. Mas você pensa, é duro, né? Não, duro pra quê? A Larissa é a ciumesa. Mas por quê? Ah, não sei, gente. Porque, assim, eu sou assim, eu, tudo bem ter amizade e tal, só que se você conhece a pessoa nesse primeiro momento, eu acho que realmente rola um choque. Dá um choque, é. É. Tipo assim, não faz sua cara. Não, dá um choque sim, eu concordo. Tipo assim, dá, Manu, dá um choque. Eu concordo. Mas aí, se a pessoa não for aberta a te conhecer e tudo mais, aí ela não é louca. É isso. Agora, se ela não for aberta aí, já tem ali um probleminha de vamos sentar e conversar, né? Igual eu, às vezes eu vejo que tem um colega meu que simplesmente desaparece. Eu falo, gente, cadê essa pessoa? Aí, do nada, pede pra seguir no Instagram. Oi, tudo bem que você... Agora, eu falo, eu xingo, eu falo, eu sou o filho do mamãe. Eu xingo também. Você tava namorando e sem conversar comigo e agora você vem querer conversar comigo. Só que eu já fui idiota, assim, já falei pra vocês. Ah, eu cago na cabeça dos meus amigos, eles fazem isso, principalmente quando eu vejo eles no rolê com namorada. Só que daí eu percebi que eu caguei, né? Quando eu namorava, eu isolei meus outros amigos, aí eu falei assim, agora que eu caguei, reconheci o meu erro, todo mundo que fizer isso, eu vou falar, você tá se ferrando aí, hein? Exatamente. Mas eu faço isso com os meus amigos, quando eu encontro eles no rolê e tá com a namorada, eles não olham na minha casa. Não, gente, mas é impressionante. Dá uma raiva. Não olham, eles passam e falam assim, peraí, eu já dou uma passadinha de água e falo assim, oiê, tudo bem? Quanto tempo! Só pra dar, falar, eu sou idiota. Mas é, gente. E aí já rola aquele raio-x da namorada. Ela já olha de cima, né? Aí é o problema, porque a namorada já vai e briga com ele. Mas é rivalidade. É rivalidade, mas assim, nesse primeiro momento eu até entendo assim, tipo, ai, quem que é? Você não precisa brigar, mas você vai perguntar quem que é? Ai, gente, eu nunca perguntei. Mas nós também dando uma passada, né? Não, pergunta quem que é. Imagina. E o duro é quando a pessoa chega e cumprimenta só o boy. Aí isso também é menino. E aí vira as costas e cumprimenta. Não, aí já é filha da potência. Mas é o que acontece na maioria comigo, pelo menos, foi assim. O cara não tá lá sozinho, ele tá com a namorada. Não tem problema, você chega lá e fala assim, Oi, fulana, tudo bem? Prazer, eu sou tal amiga da... Foda. Sou amiga, já deixa explícito. Amiga. Até pra ter uma convivência, né? Ela pode virar uma roda de amigo maior. É, realmente. Mas até as pessoas conseguirem entender. Mas até as pessoas entenderem quem é amiga e quem não é amiga... Ah lá, a rival. É, mas eu nunca tive esse... Gente, eu ia no vila com meu ex-namorado, você sabe que ele conhece um milhão de gente, né? Meu namorado ia até pra formiga que passa no chão. Eu, a gente ia andando no vila, a cada dois segundos ele parava pra cumprimentar alguém. Eu deixava e falava assim, ah, fica aí cumprimentando. Que eu vou cumprimentar o outro lado. Até porque se começa esse negócio de querer bisbilhotar tudo, aí a pessoa que queria entender a situação acaba sendo a mais prejudicada. Exatamente. Mando mais puça, mais acha. Eu acho que isso acontece também muito no trabalho, né? Sim. De ter essa concorrência. E também eu acho que isso vem enraizado de antes. Porque assim, como eu falei, a mulher, ela foi ter um trabalho, se colocar ali no mercado de trabalho, agora, faz pouco tempo. E realmente, assim, por nós sermos, até hoje, minoria nas empresas, nos locais de trabalho, rola essa questão de, ah, mas aqui, será que aqui não é meu espaço? Ela não tá invadindo o meu espaço? E até a própria empresa, assim, quando é comandada por homens, só por homens, né? É criado isso. É criado isso. E aí a gente entra no emprego novo, você tem que ter todo um esforço, além de demonstrar que você sabe trabalhar pra conquistar aquela vaga, realmente ficar lá, né? Além do tempo da experiência, lidar com as pessoas que já estão lá e que não estão preparadas pra receber outras pessoas. Outras pessoas. E ensinar. E quando é outra pessoa que tem que te ensinar? Outra mulher que tem que te ensinar? Quando só tem mulher no trabalho? Nossa! No meu só tem mulher. Quando eu entro em loja de cosméticos, eu falo, imagina a guerra que não deve ser nesse lugar. Você imagina a guerra que não deve ser? Não, deve ser uma loucura, meus amigos. Você imagina? Imagina. Porque daí é meta, e aí tem que ir arrumada, e aí isso é aquilo, é aquilo, o primeiro cliente do CQH é uma loucura. Eu falo, gente, não nasci pra isso, não nasci, porque deve ser guerra em cima de guerra. Deve. E eu acho que, assim, quando entra uma menina, uma mulher, assim, bonita, piora na empresa, Nossa! Você sabia que o povo fica olhando o Instagram, o Facebook, né? Fica! Fica, lógico, fica. Claro, eu olho. Você fala, ah, você veio com aquela fulana que vai vir fazer entrevista aqui. Nossa! E ela foi daquele jeito, ferrou, hein? Gente, eu olho. Vai ter que começar a vir arrumada a trabalhar. Seu olho, eu também. Eu falo, Linha, vai ter que vir arrumada a trabalhar. Vai ter que vir assim. Nossa, vai ter que começar a passar batom todo dia pra trabalhar agora. Mas é uma coisa que você vê, tem coisa de rivalidade que realmente ofende, realmente cria um atrito, que pode desenvolver outros tipos de problemas. Sim, com certeza. Mas tem outros que às vezes a gente vai e nem sente. Mas às vezes a gente tem essa questão da rivalidade e nem vai saber o que tá tendo. É, exatamente. Por exemplo, quando entra uma pessoa nova no trabalho, você já olha assim, ó. É, ainda mais se for bonito e falar puta, né? E ainda mais quando seus amigos vai pro... Meu amigo, olha, João Pedro, eu espero que você veja esse vídeo, tá? Eu lembro da época da escola, cara, que entrava a menina nova. Aí, na escola a gente sentava em dupla. Aí eu falava assim, um dia eu cheguei com a mochulinha assim, olhei, eu juntei com a menina nova. Ah, não. Eu já... Que que é isso? Estou me sentindo traída. Foi horrível, gente. E é uma coisa beija, tem vez de a gente sentar e tentar... Não, de quem não é esse? Aí você fica assim, não quero ter amizade com ela. Ah, mas aí tem o lado da rivalidade e da filha da mãe Zalian. Eu também acho. Do amigo, né? Com certeza. Já a primeira oportunidade é aqui, ó. Ah, mas você acha que ele é o quê? É, boba ele não é. Boba ele não é. Boba ele não é, né? A gente sabe. E outra coisa, gente, vocês acham que, por exemplo, a mulher, a gente já tem na cabeça que mulher é fofoqueira, que mulher é falsa, que mulher é... O que mais? Tudo. Mesquinha, barraqueira, louca. É enjoada, é nojenta. Aí a gente tem isso. Nós, mulheres, temos isso no nosso subconsciente. Aí a gente se depara com outras mulheres em situações que a gente não gostaria. Tipo, namorada do amigo, namorada da primo, namorada do irmão, no local de trabalho. Também não ajuda, né? A gente mudar esse pensamento. Não estamos ajudando. Ninguém ajuda, né? Vocês também não estão ajudando. Mas eu vejo, sabe o que eu vejo? Que melhorou um pouco. Um pouco em alguns aspectos. Eu ia falar isso. Da questão do barraqueiro, eu vejo que hoje a gente está muito mais sensata. Sim. Na maioria. Existem sim as pessoas. E tem motivos e motivos para o barraque. É que eu não tenho perfil de meter o barraco louco já por causa de treta, de ciúme. De treta, dessas coisas eu não tenho não. De pegar pelos cabelos. Não, não, não. Eu fico aqui, ó. Eu sou plena. Tudo bem. Assim, eu falo, se me incomodar... Não, falar assim, mas agora parte do... Mas tem muita coisa que acontece que eu deixo realmente para lá. Que assim, pode ser que me incomode, mas que eu deixo para lá. Mas... É, isso é uma certa maturidade. Eu acho que todo mundo está... Tem coisa que é irrelevante. Então. É, mas te incomoda. Mas até a gente perceber isso. Mas te incomoda. Mas assim, para pegar no cabelo essas coisas, eu não faço nada. E é muito engraçado, porque tem, por exemplo, você chega num rolê e a menina, você vê... Tem meninas que vê a outra que chegou e chamam um pouquinho mais de atenção. Você já quer bater? Não acontece? Ah, tem. Tem bastante. Principalmente é o tal da inveja, né? É! É o problema da inveja. É, a rivalidade e a inveja. Está muito ligada ali, né? É bem irmãzinha. Elas são bem irmãs. E é complicado essa questão da inveja, assim. Porque às vezes a pessoa nem conhece a outra pessoa. Nossa! E assim, hoje em dia... Eu tinha muito esse defeito. De... Eu tinha muito esse defeito. Ah, tem cara de não sei o quê. Já não gostei. Aí no outro dia eu estava... Ai, minha melhor amiga. Ai, amiga. É. Eu sei. Eu tinha também essa questão de... Ai, já não gostei. Você vai lá no... Porque hoje com o Instagram. Você vai lá no Instagram... É. Então tá. Por foto. Como você vai conhecer uma pessoa por foto? Por foto, exatamente. Aí você vê lá. Aí você vê que ela, sei lá, que ela é mais... É o oposto do seu estilo. Por exemplo, eu e a Manu. A gente é o oposto em estilo. Aí eu vou lá e eu olho a Manu. Ai, revoltada. Sapatã. Que todo mundo acha. Não, eu acho revoltada. Ai, revoltada. Aí você vai olhar pra mim. Ai, Patricinha do inferno. Nossa, nojenta. Nossa, essa cara de bunda. Olha isso. Ai, pra que ficar usando um sapato desse? Pra que eu amo um sapato desse enquanto a gente tá aí de tênis? Exatamente. Tudo isso é motivo pra rivalidade. O estilo da outra pessoa é motivo. E é uma coisa completamente invasiva, né? Completamente. Você quer mandar roupa. Exatamente. Gente, quando você conhece uma pessoa, meu tem muito desse negócio, meu santo não bate, não adianta. Ai, meu também. Mas por isso eu vou ficar falando, nossa, ai que vaca, ai credo, nossa, que menina nojenta. Eu tenho que me controlar? Eu confesso. Eu penso sim no meu subconsciente. Ai, eu sou sincera. Essa coisa de não exteriorizar é muito boa. É muito boa. É um exercício muito bom. Nossa, meu santo não bateu com essa menina, mas gente, ninguém merece. Ai, tipo, a gente tá numa roda, eu acabo conhecendo essa pessoa, eu falo assim, como eu sou idiota, cara, menina, não tem nada a ver com o que eu pensei. É, às vezes acontece isso. Só que, às vezes, acontece também da pessoa não ser realmente legal, né? Porque ela é mulher que ela vai ser legal, tá, gente? Exatamente. Não, tem umas que você fala, mas eu acho que a gente tem que pensar como ser humano. Por exemplo, se um cara faz alguma coisa de errado, assim, ele tá numa empresa e ele faz alguma coisa pra prejudicar o outro. As pessoas vão falar assim, aquele cara, aquele homem fez isso. Ele, o homem, não é digno ou, enfim, ele não tem caráter e tudo mais. Se acontece alguma coisa, tipo assim, tem um grupo de mulheres que trabalham junto, uma delas puxa o tapete da outra. Ai, porque é mulher, né? Mulher puxa o tapete, né? É sempre assim. Então, assim, além da nossa cabeça, como mulher, não olhar pras outras com já esse olhar de não quero ser perto de mim, a sociedade, as pessoas, no geral, também pensam assim da gente. Então, é assim, ai, mulher trabalhando junto não dá certo. Tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher. E tem uma palavra também que ela foi criada pro universo feminino, né? Que é o feminista, criou uma palavra que chama sororidade. Sororidade. Que do latim, soro, quer dizer irmã. Uhum. Idade, irmandade. Uhum. Gente, é simples. Nós, mulheres, a gente tem que se unir pra quê? Pra ser mais forte. Pra que você vai ficar um ano briga com outra mulher? Não, e são os motivos. São os motivos. Eu acho assim, se você realmente tem um motivo relevante, a pessoa te fez alguma coisa, a pessoa te prejudicou em algum momento. Exatamente. A pessoa te fez alguma coisa, é lógico que você vai... A pessoa. A pessoa. Exato. Não é o gênero, é a pessoa. Não é a mulher. A pessoa. Estou trabalhando. Uma mulher fez alguma coisa pra mim. A pessoa que fez, eu vou resolver com ela. Sim. Agora eu não vou falar. E é porque... Ai, é mulher, né? Puxa tapete. Eu não posso ter amizade com mulher. É complicado isso. É complicado isso. As pessoas têm que entender isso. É, até porque isso não acontece só no universo feminino. Claro que não. Não, acontece no universo masculino também. Só que é bem menor, né? É, eu estava conversando hoje lá em cima com os meninos, que a gente estava falando. Existe também, eu acho que não tanto a rivalidade como é a nossa, porque a nossa é muito de vaidade, de beleza, de... Disputa, é disputa, mas disputa. Disputa por conta de... Às vezes você nem quer, você convive num ambiente que você não quer ninguém dali, mas a atenção que as pessoas ali não estão te dando, te faz ter uma... Ali uma... Eu, como sempre tive muito amigo homem, sempre, minha roda de amizade, desde quando eu era pequena. Os meus amigos também. Hoje não tanto. Sempre foram homens. Então, eu assim, eu sou muito amiga de ficar assim, ah, mano, que não sei o quê. Eu também. E eles me abraçam, eu fico do lado e converso, a gente sai, eu saio com um amigo meu para tomar cerveja, só eu, um amigo meu. Só que aí a menina passa e fala assim, ah, porque ela é vagabunda, já pegou a roda inteira, porque... É. Não, gente, eles são os meus amigos, não tem nada a ver. É porque tem gente que... Então, com um deles, aconteceu e foda-se. Não quer dizer que eu vou ficar em cima de ela, você vai namorar com ele, não vai não, porque ele é meu amigo, tá? Eu vou ficar em cima. Não, não quero. Não, mas é porque tem gente que fala que não existe. Amizade entre homem e mulher. Existe. É claro que existe. E é muito mais legal ainda, porque eles são muito mais fofoqueiros. Eles são bem mais fofoqueiros que a gente. Muito mais reais, tá bom? É. Exatamente. E assim, isso que eu tava falando, a gente tá numa roda e é muito vaidade, é muito, ai, porque o cabelo dela é mais bonito que o meu. E é muito também, que a gente vai falar num outro programa sobre autoestima, é muito também da autoestima, porque quando você tá bem consigo mesmo, nossa, tô me sentindo gata, tô me sentindo foda. Nada de cabalas. Chegou uma mulher nova, você não vai se sentir inferior e isso não vai te fazer não gostar dela. Exatamente. Mas às vezes pode atingir ela porque ela não tem essa cabeça. Talvez isso não tenha a ver com beleza, gente. Por exemplo, às vezes a menina é mil vezes mais bonita que eu, mas a minha autoestima tá tão mais trabalhada, cuidada do que a dela, que ela se incomoda comigo. Se não, eu tô dando, eu tô dando na verdade um exemplo. Cara, a gente sabe o que eu tava querendo. Deixaremos esse assunto para o próximo programa. Esse assunto estará no próximo programa, a gente vai falar sobre isso. Mas é muito essa questão. Tem muito a ver. Tem muito a ver. É tudo muito ligado, né? Muito. Porque o universo da mulher é muito isso. Tipo assim, é a conquista, é o... E que nem eu tava falando com os meninos, que eu acabei perdendo meu raciocínio. O raciocínio. O raciocínio. O raciocínio. Mas não é como a nossa. É diferente. Não, do homem é mais ligado a bem, né? A bem. É a obrigação de fazer 18 anos e ter um carro. É. Um carro bom, porque tem que pegar a menina pra sair, não sei o que. E vocês já repararam, por exemplo, sai um grupo de amigas. Elas vão brigar, porque tem quatro amigas pra quatro amigos. Elas vão brigar entre si pra ver quem quer o melhorzinho aqui, o mais bonitinho. Ou o melhor mais bonitinho, elas vão querer o mesmo. Os meninos, os meninos vão ali no grupinho das quatro e vão falar assim, gente, vamos jogar no palitinho. É, fala, cada um pega uma que fica por hoje. Ah, mas tem um homem que sente um negocinho aí. Mas eu acho que se conhece, se conhece, se esse grupo se conhece, mas se não se conhece... Ah, se não se conhece, não tá nem aí. Porque a mulher vai olhar uma pra outra e vai falar assim, mas eu acho que o dela é mais legal. É. Fala, nossa, mas por que ela ficou com o quê? Não, esse tipo de rivalidade, ó... Ai, gente, é a pior. Eu não sei se eu nunca tive, deixa eu pensar. Até porque quando eu comecei a sair, eu não tava nem aí pra homem. Então... O meu negócio era aqui, ó, ah, vamos brincar, vamos zoar, vamos ficar acordada a noite inteira. É. Entendeu? E aí eu queria brincar, zoar com as minhas amigas. Aí depois, né, começou, mas eu nunca tive assim... O gosto é um pouco, né, diferente das meninas. É, eu tenho um gosto estranho também. É, eu tenho um gosto estranho também. Enquanto tava todo mundo em um só, eu tava olhando pro outro. Eu sou, eu era essa pessoa. Nada a ver com... É, então. Dois que sim. Mas eu senti muito, assim, a rivalidade, eu comecei a sentir realmente a rivalidade feminina na escola, claro, porque assim, gente, na escola é terrível isso. Ainda mais que você é inteligente, né? Eu senti mais na faculdade. E patricinha. Eu era que te julgava. Sim, mas eu nunca fui patricinha no... Eu sou, assim, na roupa, no jeito, na minha voz, mas eu nunca fui no... De ser nojenta e essas coisas. Nunca fui mesmo, gente, é sério. Eu lembro do meu filho. Não, o meu foi na faculdade, cara. Na faculdade eu via guerras, sabe? Eu senti muito, eu sentia muito isso na escola. Eu sempre reparei que eu não me dava muito bem com as meninas, assim. Elas nunca gostavam muito de mim. Eu sempre senti isso. Não, elas nunca iam ver a cara, porque elas imitavam falar que eu não... Eu senti aquele julgamento. Eu sempre senti esse julgamento das outras meninas. Eu lembro uma amiga minha, né? Quando eu entrei, eu mudei pra noite na faculdade, ela falava... Nossa, eu de milho, eu te odiava. Você tinha um óculos vermelho e aí você chegava, todo mundo ficava olhando pra você com teu óculos vermelho, que não sei o quê. Olha que tompeira. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas, sabe? Mas foi, era sempre essa barreira que elas criavam e que depois eu conversava com todo mundo, porque eu não tenho esse negócio, onde eu chego e converso com todo mundo, mas tinha que quebrar isso primeiro pra depois entrar no universo delas, que elas julgavam sem saber. Gente, eu sempre tive essa sensação de que eu não era querida no meio de meninas. Por isso que na escola eu sempre ficava mais com os meninos, porque elas não me aceitavam, assim, não assim de me aceitar realmente como amiga. Tanto que hoje eu tenho as minhas quatro, três amigas, quatro comigo, que são da época da escola, mas eram elas e elas. E eu sempre senti o olhar meio torto, assim, das meninas. Na faculdade eu senti, mas não com tanta força, porque a gente tava meio tudo ferrado ali mesmo. Era tudo ferrado. Todo mundo chegava descabelado na faculdade mesmo, que tinha que trabalhar. Ah, mas agora, tipo assim, eu parei, eu tô aqui pensando enquanto vocês estão falando, que eu era a menina nova. Ah. Eu entrei no meio do curso. Então você era rodeada. Eu mudei pra noite, entendeu? Engraçado, porque eu nunca fui a menina nova. Eu sempre estudei com essa turma. Ah, na escola eu não sofri com isso não, ainda bem, minhas amigas perfeitas, zero defeitos. Eu lembro do meu primeiro dia de faculdade. No meu primeiro dia de faculdade eu sentei no fundo, porque eu sempre fui no fundão. Sentei no fundo. E aí o viado sentou do meu lado, assim, já vou ser melhor amiga, já. Já vou ser. Aí chegou uma menina, puta que pariu, Patricinha ao extremo, ao extremo. Eu olhei e falei assim, no curso de designer gráfico. Falei, o que que essa menina Patricinha tá perdida aqui? Olha aí o julgamento. Eu falei, pensei comigo, falei, tá perdida, não é certeza. E aí a gente começou a fazer um trabalho e foi nós três fazer um trabalho. A menina é muito mais porra louca que eu. Então. Falei, olha que pensamento ela é, você já fala, é, é, fala as besteiras que eu falo também. E ela falava também, eu falei, gente, olha que coisa mais besta. E virou amiga dela também. Super amiga dela. Pois é. Pois é, eu acho que a gente tem que pensar muito, assim, hoje em dia, como a gente tá se portando em relação a outras mulheres. Eu acho que hoje tem um movimento muito bacana, tá tendo um movimento muito bacana de, de acolhimento, de empoderamento, de mulher levantar a mulher. E isso é muito bacana, isso é muito incrível. Apoiar o negócio da outra. Apoiar o negócio, eu vejo muito isso nas redes sociais. Hoje eu vejo muito isso nas redes sociais. Por exemplo, ai, abriu um negócio de lingerie, abriu um negócio de comida. E outras mulheres, outras amigas ajudando essas pessoas. Nossa, isso faz muito diferente. Isso tá, tá, a gente tem que se colocar nesse lugar cada vez mais. E com certeza. Não é porque é mulher que ela não vai te fazer mal um dia. Ela é um ser humano. Deve mesmo, né gente. Um homem também pode te fazer. O ser humano é falho. O ser humano é falho. Então, preste atenção nas suas relações, nas relações que você tem. E se coloque no lugar de outras mulheres. Porque a gente nunca sabe. Não é porque ela é linda, que você acha ela linda, que você vai tratar ela mal por isso. Às vezes é só recalque mesmo. Às vezes é só recalque. Guarda o seu recalque. Você é linda também. Exatamente. Mas isso a gente vai falar com vocês no próximo programa sobre autoestima. Gente, acho que passamos o nosso recado. Vamos guardar o preconceito na gavetinha da ignorância. Vamos guardar. Vamos viver felizes. Vamos nos colocarmos no lugar das outras mulheres. Sororidade. Gente, essa palavra é linda. Eu amo. Maravilhosa. Só que tenham de verdade. Não ficam impostando. É. Não é sororidade e você não tem o que você faz mal por outras mulheres. Não faça isso. Recado dado. Recado dado. Tá bom? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Próximo episódio. Assiste aí. A gente já tá com um monte aí pra cima. Daqui a pouco tem mais. Tem as duas lives pra vocês assistirem. Segue a gente nas redes sociais. Segue o SBT Interior nas redes sociais. O Tela 2. E acesse o nosso site. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo pra mulherada. Sororidade. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.